Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 13. Sei que vocês oraram por mim, tirei uma semana de férias lá nas Alagoas. Voltei porque agora é fim de ano, os pastores, eu tenho que cobrir as férias dos pastores auxiliares. Eles têm filhos pequenos, têm um calendário escolar, eu sou avô, tenho que ficar aqui trabalhando. Dezembro, janeiro, culto de dia 31, o osso. Não é osso não, é privilégio, né? Culto de Natal, culto de Ano Novo, e nós vamos fazer uma programação de verão aí em janeiro. Tá certo? Boto umas piscinas naturais aí fora. Vamos lá. Como um cristão deve tomar decisões? Repete comigo. Como um cristão deve tomar decisões? Tá certo? Texto básico, Gênesis, capítulo 13. Diz assim a Palavra de Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negéb, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negéb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aí. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muito os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está adiante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomboa. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades, na campina e armando as suas tendas até Sodoma. Para os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o Oriente e para o Ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu cumprimento, na sua largura, porque eu tadarei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Como o cristão deve tomar decisões. Quero dividir esse capítulo em três pontos. Primeiro ponto, as causas que nos levam a tomar decisões. Em segundo lugar, os princípios que devem conduzir as nossas decisões. E terceiro, a consciência que devemos ter de que toda decisão que nós tomamos tem consequências. Tem consequências. Tá bom? Então, já com esse esboço na cabeça, vamos começar com a introdução, que diz assim, que a vida, ela é feita de escolhas e decisões. Você decide o que você quer. Deus é soberano, na sua soberania há os seus decretos eletivos, preteritivos e permissivos. Mas nós não somos fantoches. Nós temos a liberdade, a direção do Espírito Santo, a direção da Palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo como crentes para tomarmos as nossas decisões. Há decisões que são pessoais, há decisões que são impostergáveis, há decisões que são intransferíveis, há decisões que são urgentes, urgentes, necessárias, às quais não podemos fugir. Semana retrasada, uma irmã me ligou, dizendo, pastor, eu estou há 40 anos casado com o marido, mas eu não gosto do meu marido. Eu falei, o problema é seu. Quem foi que escolheu? Agora, quem pariu, o Matheus, que balance. Aguenta a mão, mais uns 10 anos ele morre. O senhor fica livre. Vocês estão rindo, mas é sério. Abigail casou com o Nabal, que era um homem demoniado. Vocês conhecem a história, está lá isso. Primeiro Samuel. Um homem que perseguiu a Davi, que não reconheceu a ajuda de Davi. Que a Abigail teve que ir lá, fazer as pazes com Davi e o seu exército, por causa da estupidez. Porque ela casou com o homem. Nabal significa endemoniado. Você sabe o que é casar com o marido endemoniado? Sabe o que aconteceu? Nabal morreu. E eu tenho certeza que foi resultado da oração de Abigail. Porque depois ela foi casar. Davi tomou ela como esposa. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo, quantos crentes estão vivendo com decisões erradas que tomaram, sofrendo, com dificuldades, com lutas. Há decisões que podem ser mudadas, mas há decisões que não poderão ser mudadas mais. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Na sua área pessoal, na sua área familiar, na sua área profissional. Irmãos, mais de 60% dos profissionais brasileiros gostariam de ser o que não são hoje. Você já imaginou isso? Mais de 50% das pessoas que moram em São Paulo, se pudessem, mudaria de São Paulo. Como é que? O povo não ama São Paulo. Suporta. Eu amo. Eu gosto de seguir. Uma semana na praia eu já fico nervoso. Que eu gosto de padaria 24 horas, supermercado 24 horas. Agora tem pet 24 horas, é uma benção. Graças a Deus, a história começa no jardim, mas vai terminar numa metrópole. Nós não vamos voltar para o jardim. Só você que é tonto, que está aqui em São Paulo, que quer comprar um sítio em Atibaia para ir para lá. Olha que programa de vida. Mas vamos para o texto. Vamos ver o texto. Abraão está recomeçando a sua vida. Ele tomou uma decisão errada no capítulo 12, a partir do versículo 10. Ele desceu para o Egito sem consultar Deus. Chegou lá e ele mentiu, dizendo que a sua esposa não era esposa dele. Ele viveu um perrengue danado, porque a esposa foi tomada pelo faraó e levada para o harem dele. E Deus não permitiu. E a presença de Abraão no Egito, além de ser fora da vontade de Deus, trouxe maldição, trouxe praga para dentro da casa de faraó. E então resolve recomeçar. Diz do texto, capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe. Ele, sua mulher e tudo o que tinha. Tudo o que tinha. E ele volta então, muito rico. Sabe pra onde ele volta? Diz aí no versículo 3. Ele voltou para Betel. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão o quê? Invocou o nome do Senhor. Foi uma decisão que ele tomou, errada. Uma decisão que trouxe consequências negativas e positivas, porque ele foi abençoado pelo faraó. Saiu de lá rico, já era rico. Mas ele volta, porque a jornada do crente é uma jornada de fé. É uma jornada de dependência de Deus. É uma caminhada de fé, uma caminhada de oração, de comunhão. E aqui, a primeira lição que nós aprendemos aqui, até o versículo 7, é que houve um problema que precisava ser resolvido. que decisões precisavam ser tomadas. Veja como é interessante, porque desde o início, lá no capítulo 12, verso 4 e 5, quando partiu Abraão em obediência a Deus, como lhe ordenaram o Senhor, Ló foi com ele. Então era um sobrinho que vivia à sombra do tio. Provavelmente Abraão sabia, provavelmente Ló, ela órfã de pai, então Abraão assumiu a paternidade, mesmo sendo tio. E veja que Abraão leva Ló para o Egito. Veja lá no capítulo 1, no versículo 13, diz assim, Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negéb, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Veja no versículo 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Então era uma pessoa que recebia por parte de Abraão todo o cuidado paternal. Deus não havia chamado Ló, Deus chamou Abraão. O projeto de Deus era com Abraão, não era com Ló. E aqui nesse texto, eu queria que você observasse, nos versos de 5 a 7, há alguns detalhes importantes. Primeiro, Deus abençoou Abraão com riquezas. Mas houve um conflito familiar. Veja no versículo 6, vamos ler juntos? O que é que diz o versículo 6? E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Então eles tinham tanto gado, tantos animais, haviam também naquela região, moravam ali, outros povos, e aquilo que a terra produzia de água, de capim, de alimento para os animais, não dava para atender os dois juntos. E aqui é muito interessante, porque aqui nós temos um conflito familiar. E acho que os piores conflitos que a gente tem para resolver e para tomar decisões na vida, conflito familiar, é ou não é? Toda família tem um ló que dá trabalho. Ou é um cunhado, um sobrinho, um filho. Tem ou não tem? Não tem, porque vocês são tudo santos, vocês vivem o que eu estou falando aqui. E é muito interessante, meus amados irmãos, porque esse conflito gerou uma impossibilidade, não dava mais para conviverem juntos, habitarem juntos. Quantos conflitos, às vezes, você tem no trabalho, no ambiente de trabalho, você diz, não tem jeito, eu tenho que pedir as contas, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que sair daqui. quantas situações a gente vive de conflitos que nós precisamos tomar decisões? Veja que não somente havia um conflito, e Abraão diz assim, de sorte que não podiam, não é que não queriam, não podiam, habitar um na companhia do outro. E além disso, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e ainda tinha os cananeus e os frezeus que habitavam naquela terra. então era pouca oferta para muita demanda, então tinha que separar. Uma pergunta que eu faço para você nessa manhã, você que está nos assistindo aí, qual é a causa que exige de você hoje uma decisão? Uma decisão sua. Não adianta negar o problema, não adianta você projetar o problema, não adianta você racionalizar o problema, não adianta você buscar culpados para os problemas, você tem que resolver o problema, você tem que tomar decisão. Eu me lembro de um casal que fez um encontro de casais, e o encontro de casais ele é feito para salvar casamento. E o casal foi, fez, coisa linda, quem participou aqui do encontro de casais, na semana seguinte o cara chega aqui e diz para mim, pastor Arival, eu vim aqui porque eu tenho uma decisão que eu tomei. Eu falei, graças a Deus, mais um casal recuperado. Ele disse, não, eu vim aqui para dizer para o senhor que depois que eu fiz o encontro de casais, eu decidi me separar. Eu falei, você não entendeu nada, a gente fez um esforço desgramado para mostrar para você. Ele disse, não, mas meu casamento acabou, eu casei com uma pessoa errada, vivo um inferno dentro de casa. Eu falei, mas, e ele não era crente, tá? Não era crente. Você acha que Ló era crente ou não? Hein? Era crente. Vou mostrar para você. Porque crente tem problema e tem problema que precisa ser resolvido. Tem problema que você não vai resolver nessa vida, você vai conviver com esse problema até morrer. Igual o Paulo, espinho na carne. A minha graça o quê? Te basta. Então você vai ter que tomar a decisão de dizer, esse problema é meu, eu sou responsável, eu vou levá-lo até o fim. Identifique a causa ou as causas que nos levam a tomar decisões. Aqui no texto está bem claro. Está bem claro. E qual era, veja no versículo 8, qual era o pensamento central de Abrão. Veja que demonstração de amor. Veja, lê comigo no versículo 8. O que é que diz aí? Disse Abrão, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos o quê? Não vamos estragar a nossa família, os nossos relacionamentos, por causa de gado, por causa de capim, por causa de páscoa. Deu para entender? Porque, às vezes, é melhor separar, é melhor se afastar, para não perder, para proteger a bênção que Deus lhe deu, que é a família. Não estou mandando ninguém separar aqui, tá? Você que está aí assistindo o sermão, fica fazendo esses comentários absurdos, tá? Estou mandando ninguém separar. Estou interpretando um texto para você. Abraão está preocupado, ele diz, Ló, eu não quero perder você. Eu não quero que esse problema venha destruir a nossa afetividade, os nossos relacionamentos. Seu cunhado tomou o empréstimo de você. Não pagou e disse que não vai pagar. e sua irmã chega, a sua esposa, a irmã dele, chega para você e diz, perdoa, meu irmão, é assim mesmo, é sem juízo. Perdoa. Porque senão, a sua vida vai virar um inferno. Toma a decisão de perdoar. Estou dando um exemplo chucro aqui. Mas, às vezes, irmãos, para ser feliz, nós precisamos abrir mão. E é o que Abraão está nos ensinando aqui. Segundo lugar, depois de edificar as causas que nos levam a tomar decisões, você precisa aprender os princípios que esse texto vai nos ensinar para conduzir as nossas decisões. No versículo 4 diz o texto até o lugar do altar que a autora tinha feito e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Primeiro princípio para você tomar decisões importantes na sua vida é você invocar ao Senhor. Aprenda isso. Quando Jesus Cristo foi tomar a decisão de constituir o seu colégio apostólico, ele subiu ao monte e passou a noite inteira em oração. Se você for estudar as grandes decisões da Bíblia dos servos de Deus, você vai descobrir que tudo foi feito antes com oração. As escolhas eram feitas com oração. As eleições da liderança da igreja eram feitas com orações. E é tão interessante que quem ora é que encontra a solução. Quem não ora fica só brigando. Quem é que traz a solução para o problema? Abraão. Porque Abraão o quê? Invocou o Senhor. Então, a primeira coisa que deve nos conduzir, o primeiro princípio que deve reger as nossas decisões é você se culvar diante de Deus. Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento. Ensina-me, Senhor, o caminho que eu devo escolher. Aponta-me o caminho, me ajuda aqui, me dê uma solução, me dê uma ideia, me dê uma proposta. você tem que orar. Segunda coisa, segundo princípio que deve conduzir as nossas decisões, precisamos ser proponentes de soluções. Porque se as decisões, elas nascem ou são geradas por causas que estão fora do nosso controle. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajude. E é tão interessante, irmãos, veja aí no versículo 9, no versículo 9, Abraão chega para Ló e diz assim, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Eu acho interessante essa proposta, porque ela nos ensina três coisas interessantíssimas nesse versículo 9. Primeiro, a paz familiar é mais importante que os bens materiais. Viver em paz, em harmonia, preservar os laços familiares é mais importante do que boi, do que capim, do que dinheiro. Tem que pensar nisso. Segundo, abrir mão de direitos pessoais é uma evidência de amor. Abraão, ele era o chefe da clã. Ele que tinha, ele, ele que diz, eu vou para esse lado, você vai para esse lado aqui, ele não faz isso. Meus amados irmãos, se a gente aprendesse um pouquinho sobre isso, porque todo mundo hoje é cheio de direito. De direito. Até as mulheres agora vão introduzir no casamento direitos humanos. Direitos humanos. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que muitas vezes para a gente encontrar uma solução para um problema, para uma dificuldade, para a gente tomar uma decisão, porque o amor, como diz Paulo, não busca os seus próprios interesses. O amor não se ufana, não se soberbece. Abraão chega e diz assim, olha, está aqui a terra toda diante de você, escolhe aí para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. mas eu acho aqui outra terceira lição nesse versículo 9. A paz familiar é mais importante do que os bens materiais. Abrir mão de direitos pessoais é uma evidência de amor, de maturidade. Terceiro lugar, uma separação pacífica é melhor do que um convívio conflituoso. No Nordeste tem um ditado que diz é melhor você ficar vermelho por 30 segundos do que viver o resto da vida amarelo, de raiva. Vocês estão entendendo? uma separação pacífica no sentido aqui de nós vamos continuar a família, nós vamos continuar amigos, nós vamos preservar aqui, não vamos viver aqui brigando, vamos viver separados mas em harmonia. mas em terceiro lugar dentro desse ponto que eu estou aprendendo com o pastor Hernando cada ponto tem três pontos. Olha ele ali é ponto pra cima e ponto pra baixo não estou nem aí agora. Precisamos avaliar o nosso coração e confrontar a luz da palavra de Deus antes de tomarmos as nossas decisões. Por que que eu estou tomando essa decisão? Vamos ver o exemplo de Ló. Ló era o sobrinho Ló era aquele que estava sendo abençoado a reboque de Abraão ele podia ter dito pro tio dele tio não faça isso o senhor escolhe mas não sabe o que ele faz? Veja aí versículos 10 e 11 diz assim levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada antes de haver o senhor destruído Saldom e Gomorra como jardim do senhor como a terra do Egito como quem vai para zoar então Ló escolheu para si toda não foi um pedacinho não toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente separaram-se um do outro três lições importantes aqui Ló olhou para a terra mas não olhou para Deus não olhou para Deus eu conheço muita gente crente que estragou a vida por causa de um emprego ele trabalhava se sustentava mas um dia colocaram diante dele toda a terra do Jordão com promessas com tudo e ele não avaliou o quanto o seu coração é corrupto porque eu e você como crentes quando temos que tomar uma decisão nós temos que fazer aquilo que os conselheiros bíblicos chamam de auto confrontação olhar será que é isso mesmo senhor ele olhou aí tem aquilo que a Bíblia chama de concupiscência dos dos olhos concupiscência dos olhos Abraão não olhou para nada porque os olhos de Abraão estavam postos em em Deus e aqui eu pergunto para você quando você vai tomar uma decisão para que ou para quem você olha para quem você olha segundo ele visou somente os seus interesses o que pessoais Ló só pensou nisso ele só pensou em terra em água em gado em capim ele só pensou o quanto ele poderia ficar mais rico se fosse para as campinas de Jordão para Sodoma e meus amados irmãos quantos crentes se enrascam nessa vida quantos problemas a gente traz para nós justamente porque nós não estamos buscando os interesses de Deus para nossa vida mas nós queremos impor os nossos interesses para Deus mas o que me impressiona em Ló é que Ló olhou para a terra e não para Deus visou somente os seus interesses pessoais mas Ló também ele desconsiderou os riscos espirituais da sua decisão para si e para a sua família há decisões que nós tomamos na vida irmãos que envolvem não somente o nosso risco pessoal mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor que dependem de nós que fazem parte do nosso grupo mais seleto veja no versículo 13 por favor como é que termina a narrativa no versículo 13 o que é que diz ora os homens de Sodoma eram maus e grandes eles foram aquela família Ló a sua esposa e as suas duas filhas foram morar num ambiente de pessoas que eram maus e grandes pecadores contra o Senhor vale a pena correr esse risco expor a sua família expor o seu casamento expor a educação dos seus filhos por causa de bens materiais por causa de dinheiro por causa de prosperidade mas eu quero concluir o texto nos sugere como um cristão deve tomar decisões primeiro as causas que nos levam a tomar as decisões os princípios que devem conduzir as nossas decisões mas em terceiro lugar devemos estar conscientes que nossas decisões tem consequências consequências eu queria que você fosse lá para o antigo para o novo testamento na carta de 2 Pedro 2 veja no versículo 6 a 9 se você puder ler comigo o que que diz aí e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as a ruína completa tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente vamos ler juntos bem forte e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados porque este justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles veja irmãos Ló era justo ele foi salvo porque ele era crente Sodoma e Gomorra mas veja que ele pagou um preço na sua decisão de durante o tempo que ele viveu ali essa expressão é forte no grego diz assim no versículo 8 habitava atormentava a sua alma justa cada dia ou seja ele vivia num ambiente que o aborrecia espiritualmente que o maltratava espiritualmente que ele não concordava espiritualmente fruto de uma decisão que ele tomou e é tão interessante porque no versículo 9 diz assim é porque o senhor sabe vamos ler juntos 2 Pedro 2 9 o que é que diz aí é porque o senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia você sabe o que é viver sobre uma aprovação de vida vivendo num ambiente que é totalmente contrário a sua fé os seus princípios uma vez chegou um rapaz aqui novo pedindo um conselho meus conselhos são tudo rápido eu estou trabalhando aqui nessa empresa multinacional me dá isso me dá isso me dá isso mas essa empresa está acabando com minha vida com meu casamento com a minha fé eu digo larga essa desgraça Deus não quer isso para a gente mas vamos voltar lá para Gênesis eu vou mostrar outras consequências Gênesis no capítulo 14 no versículo 7 para onde Jó escolheu ir? para Sodoma sabe o que aconteceu ao Sodoma uma guerra e diz no versículo 2 apossaram-se também de Ló filho do irmão de Abraão que morava em Sodoma e dos seus bens e o que? partiram aí Abraão vai reúne 300 homens vai lá e faz a guerra e traz veja no versículo 16 do capítulo 14 trouxe de novo todos os bens e também a Ló seu sobrinho os bens deles e ainda as mulheres e o povo Abraão gostava de Ló ou não? sim Ló sofreu espiritualmente durante a sua moradia em Sodoma Ló enfrentou guerras e perdas por ter tomado a decisão de morar em Sodoma Gênesis 19 veja lá Gênesis 19 versículo 16 crente quando está no pecado no ambiente de pecado fica lerdo demente lê comigo aí o que é que diz? como porém se demorasse devia ser as mulheres arrumando né? pega isso pega aquilo pega aquilo demorasse pegar os homens pela mão a ele e a sua mulher e as duas filhas sendo o senhor misericórdio e o tiraram e o puseram fora o que dá? esse verbo tirar irmãos não é tirar se não deu uma gravata no pescoço e postou porque o cara ele a mulher as duas filhas ainda estava lá está vindo o juízo e o cara está lá sabe o que é que se chama? graça de Deus graça de Deus mas não basta isso por que que Deus tirou ele? veja no capítulo 19 versículo 29 lê comigo o que que diz aí? ao tempo que destruía as cidades da campina lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló o que? por que que Deus tirou Ló? por causa tem crente que ele não ora não ora ele não faz nada mas a mãe dele está orando o pai está orando a mulher está orando o bicho é chucro ele está sendo abençoado mas não reconhece não se quebranta quantas bênçãos meus amados irmãos eu e você nós recebemos porque tem gente orando por nós quantos livramentos nós temos quantas tentações nós somos livres porque pessoas estão o que? intercedendo por nós mas pior não é isso veja no capítulo 19 por favor versículo 26 isso aqui o pastor Hernandes depois explica para vocês diz assim Gênesis 19 26 a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de de sal e Jesus diz lembrai-vos da mulher de Ló perdeu a esposa Ló era crente ou não era? crente perde a esposa? perde mas piorou ainda vai piorar veja no capítulo 19 versículo 30 subiu Ló de Zoai e habitou no monte ele e suas duas filhas porque receavam permanecer em Zoai habitou numa caverna e com ele as duas filhas então a primogênia diz a mais moça nosso pai está velho não há homem na terra que venham nisso conosco segundo o costume de toda a terra vem façamos beber vinho deitemos com ele e conservemos a descendência do nosso pai as duas filhas fizeram sexo com o pai bêbado e elas não aprenderam isso com Abraão elas aprenderam isso e onde? em Sodoma elas não aprenderam isso na escola dominical na igreja aprenderam no mundo e diz o texto versículo 36 e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai a primogênia deu a luz a um filho que chamou Moab o pai dos Moabitas até o dia de hoje a mais nova também deu a luz a um filho que chamou Ben-Nami é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje o que significa isso? que por causa da decisão errada que Ló tomou ele estudou o pai de duas nações que perseguiam a igreja de Deus o povo de Deus pra você não sair daqui depressivo pensando besteira três lições práticas pra nós aqui todo cristão todo cristão deve tomar decisões na sua vida usando os critérios da palavra de Deus segundo todo cristão pode errar em suas decisões como Abraão errou indo pro Egito mentindo mas há decisões que elas podem ser perdoadas por Deus e você pode reiniciar ter um recomeço a decisão tomada por Ló sendo ele um justo um crente ele teve que experimentar isso até o fim da sua vida isso nos quebranta sabe por quê? porque eu não posso olhar pra um crente que tá sofrendo e me alegrar com isso porque isso faz parte do projeto de Deus pra vida dele e Hebreus diz fazei carreira para os cordeiros mancos aqueles que sofrem a gente não entende por que uns crentes sofrem mais por que uns crentes sofrem menos às vezes por decisões que tomaram na vida mas Deus honra aquele que toma decisões pela graça de Deus Abraão tomou decisão porque cria nos deus da promessa Ló viu a terra desejou a terra mas não teve a terra Abraão não queria a terra não pediu terra e Deus diz vou lhe dar a terra e vou lhe dar também uma descendência abençoada vamos ficar de pé ixi estourei o tempo hoje nove e seis de vez em quando a gente quebra o protocolo mas não tem jeito talvez você esteja aqui pastor precisa tomar uma decisão tem que tomar chega uma hora que não tem é você e Deus lá no monte sozinho tem que tomar essa decisão e você quer sabedoria de Deus quer graça de Deus nessa manhã pastor quero orar quero que a igreja ore por mim quero que Deus me ajude porque nós somos um corpo nós temos que levar a carga uns dos outros